Tem momentos na vida da gente, que a gente se encontra numa encruzilhada, aí é problema Meu Deus, tenha pena de mim, quantas noites de angústia, não consigo dormir Estou quase cego de amor, por alguém que não posso ao seu lado seguir Sei que vai ser uma barra, não é fácil esquecer, quando tem coração, coração Talvez seja tarde demais, pra arrancar do meu peito essa louca paixão Talvez seja tarde demais, pra arrancar do meu peito essa louca paixão Alô, Mato Grosso do Sul Sei que sua lei não permite, cometer o pecado, mas não pude evitar São tantas tentações nessa vida, que a gente se entrega ao prazer de pecar Por isso eu te peço, meu Deus, só a força maior poderá decidir Decidir Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva chegar Estou numa encruzilhada, sem ver Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu Shipa